Muito boa tarde a todos, eu sou Renata Palmier, estamos dando início a mais um programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as terças-feiras, ao vivo, às 15 horas. Hoje, estamos aqui na Academia Brasileira de Letras, com o nosso querido professor Arnaldo Nisquier, que muito nos honra com a aceitação desse convite, para a gente falar um pouquinho de cultura e educação. Professor Arnaldo Nisquier, que hoje ocupa a cadeira número 18 da Academia Brasileira de Letras, professor, jornalista, escritor, muito obrigado, professor, pela aceitação do convite. É um prazer, estou às suas ordens, pode bombardear à vontade. Então, professor, as últimas notícias que a gente teve da educação, o novo ministro da Educação, Renato Giannini, disse que a prioridade do governo dele, o foco da administração dele, vai ser a educação básica. O senhor concorda com isso? É, essa é uma velha história, não é de hoje, que se diz que a prioridade é a educação básica. Agora, a educação básica pressupõe o ensino fundamental e o ensino médio. O ensino fundamental, nós já tivemos um grande avanço, praticamente universalizando o atendimento ao ensino fundamental. Já o ensino médio, não apenas não universalizou, ao contrário, está pelo meio do caminho, como também ele é caótico para desagrado dos educadores. muitas leis, portarias, deliberações, se sucedendo umas às outras. O próprio MEC, em desacordo com normas do Conselho Nacional de Educação, eu fui do Conselho, eu sei o que é isso. Então, há um longo caminho a percorrer o novo ministro em relação à educação básica, se considerados o ensino fundamental e o ensino médio. Mas ele tem uma outra prioridade, que é correta, que é a educação infantil. A própria presidente da República anunciou que faria seis mil creches no Brasil inteiro e, infelizmente, por problemas de recursos, isso não está andando bem. Não há nem duas mil creches em construção, o que frustra muito as pessoas, porque também não se vai começar a educação aos seis anos. É preciso pensar... Logo prazo, né? É preciso pensar na educação infantil, na creche, no pré-escolar, de um modo geral. Então, o ministro Janine, ele é do ramo. Ele foi recebido com muita simpatia pela comunidade pedagógica brasileira. Ele é um grande filósofo, um grande escritor e a gente espera que dê certo. Agora, é claro que há preocupações, porque o ministro entrou praticamente com o MEC anunciando o corte de 14 bilhões de reais. Ora, a pessoa pode ter muita vontade, mas se os recursos falharem, é claro que vai ser difícil cumprir sequer parte dos sonhos que esse ministro possa ter. Então, essa é a nossa preocupação, que o ministro é bem intencionado, ele é do ramo, ele foi recebido de braços abertos, mas é preciso também que o governo dê amplas condições a ele, através de recursos generosos, para que ele possa cumprir a sua tarefa. Com esse corte grande orçamentário, né, professor? Não vai ser uma frustração, uma a mais. A mais, exatamente. Em relação ao setor que deveria ser a prioridade do país, mas infelizmente não tem sido. E o que deve ser feito efetivamente para melhorar a atuação dos professores dentro de sala de aula? Olha, a questão do magistério, eu tenho escrito muito a respeito disso, tenho inclusive lançado livros a respeito. A questão do magistério, na minha opinião, é a mais séria de todas dentro do Ministério da Educação ou dentro do escopo de tratar da educação brasileira de um modo geral. Os professores são mal formados, os professores são mal remunerados, os professores estão desestimulados, socialmente a autoestima dos professores ainda é baixa. É preciso mexer nesse caldeirão de uma maneira muito decidida. Não é uma coisa pontual, né, professor? Não, não é simples também. Nós temos que mexer na formação dos professores. Os cursos de pedagogia são os mesmos há 100 anos. Não pode. O que é dado nessas faculdades, quando é novidade, é tudo lá de fora. Você entra numa biblioteca de uma escola de formação de professores, a bibliografia, você que é especialista nisso, a bibliografia é toda ultrapassada. Não. É vista do ponto de vista dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Rússia. Conforme fulano, conforme... É, e as pessoas acham que fazendo o farol de citar esses grandes nomes, na verdade está agradando. Eu acho que não agrada não. Nós temos que valorizar a pedagogia brasileira. Tem grandes nomes, grandes autores que não estão sendo devidamente considerados. E temos que, enfim, mexer no currículo de formação de professores, para depois, ou concomitantemente, pensar também na remuneração dos professores. Com certeza. Há muitos municípios que não respeitam sequer a lei, o mínimo que se deve pagar a cada professor. Então, é preciso que isso seja reformulado completamente, para que qualquer reforma na educação dê resultado. Perfeito. Hoje em dia, existe a modalidade do ensino à distância, né? Sou fã. Pois é. Essa é uma questão que a gente trouxe também. O que o senhor acha do ensino à distância? Que público agrega essa modalidade de ensino? Olha, já hoje, nós temos mais de um milhão de alunos no ensino à distância no Brasil. É um número apreciável. Não é tão apreciável, porque nós temos 200 milhões de habitantes. Então, você vê que um milhão em 200 milhões não é grande coisa. Mas, é crescente o interesse pela educação à distância. E é uma modalidade que merece toda a consideração, porque no mundo desenvolvido, hoje, é uma realidade incontrastável. Eu já fui à Inglaterra três vezes para estudar a educação à distância. Fui ao Japão também. Até em Portugal eu fui. E existe uma universidade aberta em pleno funcionamento. Então, nós temos que acordar tarde, embora, para essa realidade. O ensino à distância é uma possibilidade extraordinária de nós darmos educação a um número maior ainda de brasileiros. É uma tendência. O custo, é, com certeza. Um custo mais baixo, democrático, né, professor? Isso, isso. Agora, eu vi também que o senhor não é a favor para todas as carreiras. Que carreira o senhor acha que cabe melhor ou que é melhor aproveitada essa modalidade? Essa é uma pergunta boa, Renata. Porque tem gente que acha que o ensino à distância é para tudo, para medicina, enfermagem, etc. Eu já não acho isso, não. Eu acho que o ensino à distância, predominantemente, ele deve ser utilizado nas ciências humanas. Mas, porque aí, na educação, a Inglaterra começou a sua universidade aberta formando professores e administradores. Eu acho que a gente devia caminhar predominantemente por aí. Agora, não engenharia, não medicina, porque eu acho que, numa outra etapa, talvez se possa conseguir um avanço da informática cada vez maior, né, Talvez se possa chegar a isso, mas não predominantemente nesse início de operação. Devia ser para as humanidades e, especialmente, para o magistério. Perfeito, professor. O senhor sempre elucidando muitas ideias, né, que as pessoas têm, que às vezes... A gente se esforça, né? Vamos falar um pouquinho de cultura, professor Nisquier. O senhor, uma vez, disse a gente que a cultura e a educação são irmãs siamesas. É verdade. O que é isso? Olha, é um erro. Isso é um erro que eu cometi. Eu acho que isso quer dizer o seguinte, que educação e cultura andam juntas, como se fossem irmãs siamesas. Mas, tecnicamente, a cultura é mãe da educação. A educação é parte da cultura e não o contrário. Se isso fosse bem compreendido pelas autoridades de um modo geral, as coisas no Brasil talvez estivessem bem melhor, porque faltam recursos para a cultura de uma maneira sistemática. Eu fui secretário de cultura do Rio de Janeiro e eu sei bem como essas coisas funcionam. Há alguns recursos orçamentares para a educação. Hoje, a Constituição determina que 25% dos recursos do Estado sejam destinados à educação. Mas a Constituição não prevê nenhum percentual para a cultura. Então, a cultura vive sempre com zero vírgula a qualquer coisa. No Estado, no município, na federação, a cultura precisa de mais recursos. E que esses recursos sejam também bem aplicados. Eu acho que quando se vê a Lei Rouanet ser utilizada para projetos que nada têm a ver com a cultura brasileira, eu fico desolado. É verdade. O Rock in Rio é um sucesso. Eu não tenho nada contra quem goste de rock. Eu acho que é um ritmo importante na cultura universal. Mas por que a Lei Rouanet tem que dar recursos para fazer o Rock in Rio? Eu não entendo. Deveríamos estar valorizando a música brasileira, o artista brasileiro, fazer festivais nossos. Como os antigos festivais, né? Você lembra? No Maracanãzinho. Eu fui júri. Eu fui júri em 67, 68, daqueles festivais. Tem um espetáculo aqui maravilhoso. Porque acabou isso. Porque acabou, é verdade. Acaba isso, mas o Rock in Rio é um sucesso. Não tenho... Insisto em dizer, porque alguém vai dizer, não, ele é contra o Rock. Eu não sou contra o Rock. De maneira nenhuma. Eu sou contra o dinheiro do povo brasileiro ser utilizado para fazer um negócio que já tem público. Tem um público certo. Eles abrem a venda de ingressos, 100 mil foram vendidos em dois dias. Então, para que que precisa do meu dinheiro, do dinheiro dos meus impostos, para valorizar ainda mais um ritmo estrangeiro? Eu acho que isso é que é uma política que presta um desserviço ao país. Com certeza. Agora, trazendo para a nossa realidade, professor, o que o senhor acha das empresas públicas que investem em cultura? Hoje nós temos o exemplo da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, que tem a Sala de Cultura Leila Diniz, que... Faz um belíssimo trabalho. Eu acompanho desde o primeiro momento. Essa sala já existe há quatro anos. Você dirige, coordena muito bem os trabalhos da Sala de Cultura Leila Diniz. Eu acho que essas coisas é que devem ser estimuladas. Essa proposta inovadora que o diretor-presidente Haroldo Zagher fez à imprensa oficial e que hoje está dando muito certo, é muito importante a gente ver o resultado desse trabalho, juntando a cultura com a educação, as crianças que vão lá, as crianças que participam. Essa opinião do senhor é muito importante para a gente na continuação do nosso trabalho. Claro. Deus permita que o Haroldo Zagher continue à frente da imprensa oficial e continue com essa mesma disposição de prestigiar a cultura, porque sem cultura também nada mais funciona. Como eu disse, sendo a cultura a mãe da educação, e a gente necessitando muito de educação como necessita, nós temos que fazer com que essas coisas continuem funcionando como hoje funcionam. O resultado é que você é muito prestigiada lá nas suas atividades, o público comparece a todos os eventos. E a gente vê o retorno disso, professor. Exato. A gente vê o retorno da cultura como impulsionando a educação. É um bom investimento. Com certeza. Investir em educação, investir em cultura, eu não sei qual é a ordem natural das coisas, se a cultura vem primeiro ou se a educação que vem primeiro, mas é fundamental que essas coisas tenham recursos permanentes. Vamos falar um pouquinho de livros. O senhor, como escritor maravilhoso de livros que eu já li alguns, parabéns por todos eles. Então, continue escrevendo. Faltam bibliotecas nas escolas? Comprovadamente. O Brasil tem uma lei aí que obriga a existência de uma biblioteca em cada escola. O Brasil tem aproximadamente 200 mil escolas no país inteiro e não tem nem 30% dessas escolas com uma biblioteca regularmente constituída. Não é uma salinha... Com livro. Ao lado do banheiro ou dentro do próprio banheiro como depósito de livros. Não é isso. A própria sala de leitura não é uma biblioteca. É um arremedo que se contempla, porque, enfim, é melhor ter uma sala de leitura do que nada. Mas é melhor ter uma biblioteca do que uma sala de leitura. Então, eu acho que o Brasil precisa muito valorizar as bibliotecas, assim como precisa valorizar os laboratórios no ensino profissionalizante. A gente quer ter um ensino profissionalizante e não quer ter... Laboratórios. Laboratórios. É incompatível essa vontade com a realidade. É preciso ter laboratórios bem equipados. As escolas, para prestar um bom ensino, elas precisam ter bibliotecas bem constituídas. Por isso, engrenando, eu sou fã da ideia da imprensa oficial do projeto Mais Leitura. Eu acompanho esse projeto desde a origem, sou muito amigo do Haroldo e gosto muito do que ele faz. Acho que ele, de uma certa maneira, substitui o que o Estado deveria fazer de uma maneira sistemática. oferecer livros nas comunidades mais pobres a um preço baixo, porque aí o povo demonstra aquilo que o Haroldo costuma dizer. É que quando ele pode, ele compra. O livro é que é caro, né? O livro é caro e afasta o leitor. A pessoa quer ler, mas o livro é caro. Ele quer ler, mas ele não tem condições de suportar o preço do livro. E a política de financiamento de livros didáticos, o senhor acha que impulsionaria uma situação dessa? Não, acho que é uma política totalmente errada do nosso país. Primeiro, começa pela escolha equivocada. O Brasil é um país maravilhoso. O Ministério da Educação manda técnicos, todos eles de nível superior, escolher livros para as crianças da educação básica. Ora, é incompatível, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles são especialistas em nível superior. Livros para crianças que estão no ensino fundamental ou no ensino médio, como é agora o MEC está fazendo isso também, eles deveriam ser escolhidos pelas pessoas que conhecem as necessidades do freguês dessa faixa etária. Mas não é o que acontece. Por outro lado, existe um indesejável toque de ideologia na escolha desses livros. Então, o que acontece? Os professores escolhem os livros da lista que o MEC vai comprar, o MEC compra, manda os livros e muitas escolas recusam. Porque não são aqueles os livros com os seus professores queriam trabalhar. Então, esse processo está muito mal conduzido. Agora mesmo, uma boa parcela desse programa foi desativada por falta de recursos. Então, a escolha é mais ou menos viciada. Os recursos não estão sendo mantidos e garantidos. Então, é preciso dar uma mexida na política do livro didático. Certeza. E o senhor é otimista com relação a isso tudo que a gente conversou da educação? O novo ministro? Completamente. Completamente. Eu durmo e acordo sonhando com o Brasil melhor. Eu acho que nós vamos melhorar a educação, vamos melhorar a cultura. O novo ministro está cercado de muita esperança, muita expectativa favorável. Então, eu acho que quando a gente tem um pensamento positivo, as coisas em geral acontecem para melhor. Se a gente é pessimista, aí mesmo é que não vai acontecer nada que nos favoreça. E nós merecemos. Nós somos um povo alegre, um povo bem disposto, um povo animado, temos belezas naturais extraordinárias. Deus caprichou quando fez o Brasil. Com certeza. Por que o Brasil não vai dar certo? Tem que dar. Tem que dar e vai dar certo. E depende de nós. E depende dos educadores. E depende dos professores. Depende dos especialistas. Então, essas são as grandes prioridades com as quais o Brasil tem que trabalhar. Perfeito. E livros? Tem algum no forno? Tenho. Eu escrevo quinzenalmente para o Correio Brasiliense. Então, o pessoal que faz a nuvem de livros, por falar nisso, que é uma turma formidável também, do grupo Gol, esse pessoal pediu que eu separasse 50 crônicas feitas no Correio Brasiliense para fazer um livro que vai ser feito agora, está mais ou menos em elaboração, ainda não tem um título definitivo, mas é um livro de 50 crônicas publicadas no Correio Brasiliense que nós vamos reproduzir e distribuir, certamente deve ser mês de maio, junho. Esse é o meu próximo. Mas eu já tenho mais de 100 livros escritos. Sim, com certeza. Alguns eu já li. Pois, 31 dos quais infantis. O infantil, qual é o último que a gente está... Ah, é uma tristeza. É uma tristeza. Por quê? Porque quando uma das minhas netas, eu tenho seis netas maravilhosas, quando uma delas ia fazer aniversário, eu passei em Teresópolis por uma Kombi e estava vendendo cachorrinhos. E eu vi um pudro formidário, lindo, lindo, rechonchudo, assim, marronzinho. Aí eu disse, olha, cor de mel. Aí a minha mulher disse, mel, vamos comprar mel e dar para a Dora. Comprei a mel há 12 anos, dei para a Dora e a mel foi o encanto da família da minha filha, Andréia. São duas filhas, a Dora e a Fernanda, o marido, o Ísio. E se tornou também o meu xodó. Você sabe que a mel adoeceu. Aí eu resolvi fazer um livro em homenagem a ela, chamado A Doçura da Mel. E dei para ilustrar um dos maiores craques em ilustração no Brasil, que é o Cláudio Duarte, que até há pouco trabalhava no Globo. Ele fez ilustrações lindíssimas. Esse foi o meu último livro, A Doçura da Mel. E ela morreu há duas semanas. Olha, o senhor prestou homenagem devida, com certeza. Prestei homenagem, mas todos sentimos muito. Com certeza. A gente se afeiçoa, né? Ah, com certeza. Se afeiçoa e, enfim, sente falta. Agora, o senhor tem uma história também do primeiro livro infantil que o senhor lançou, que eu vi numa entrevista, que o senhor teve um sonho. Conta para a gente esse sonho. Do livro? É. Olha, eu vivo sonhando, né? Eu vivo sonhando. Mas foi o livro que se transformou numa peça infantil. Isso, isso. Chamado A Constituinte da Nova Floresta. Era uma época, em 86, em que se estava discutindo a constituinte do país. E havia aquelas figuras basilares da discussão, Ulisses Guimarães e outros mais, e menos votados. Então, eu botei todos eles numa constituinte, na floresta, dei o nome de bicho a cada um deles e fiz uma peça, um livro, que foi editado pela Nova Fronteira, ilustrações do Maurício de Sousa. Ilustrações do Maurício de Sousa. E aí, desse livro, nós fizemos uma peça infantil com 23 personagens. Ficou nove meses em cartaz no Teatro Vanucci, depois no Teatro Copacabana. E eu tive uma alegria tão grande que aí resolvi fazer outros. Depois, eu fiz um livro sobre o Saruê Astronauta. É um bichinho que eu vi em Maceió pular a cerca e sair correndo. E a garotada atrás do Saruê, com paus, com pedras, enxotando. O Saruê, ele passou para a rua um caminhão de gás, veio e amassou o Saruê. E o Tatu Bola também, né? Que a gente... Tatu Bola foi uma homenagem. Da Copa do Mundo, não foi? Pois é, não deu sorte. O livro é muito bonito, mas infelizmente ele não trouxe sorte para a nossa seleção. E assim vai. São muitos livros. Eu fiz também o Boto e o Raio de Sol, pela editora Melhoramentos. E é um livro bonito, muito bem ilustrado pela Daisy Startari. Eu gosto muito de fazer livro para criança, porque é um público sincero. O adulto mente, né? Ele chega assim, olha, mas que livro maravilhoso que você fez. Ele está pensando o contrário. Ele está achando que o livro não vale nada, né? Criança não. Criança é sincera. Ou gosta ou não gosta, mas é de absoluta sinceridade. E eu gosto de trabalhar com gente sincera. É muito bom. Professor, tem algum fato marcante que o senhor gostaria de relatar para a gente? Que aconteceu nessa linda carreira do senhor? Olha, o fato mais marcante que está acontecendo na minha vida é fazer 80 anos. Olha! Isso é marcante a beça. Com certeza, com certeza. Todo mundo diz assim, não parece, parece mais, né? Não. Parece mais. Mas fazer 80 anos e ter uma família muito bem constituída, amigos preciosos como eu tenho, e uma vida profissional que não é desprezível, né? Eu fui algumas coisas aí nesse país que não se deve desprezar. O amor que eu tenho pela educação é também um fato que eu considero, para mim, notável. Eu ter me afeiçoado à educação e me dedicado a ela e ter podido fazer alguma coisa. Quando eu fui secretário de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, de 79 a 83, eu inaugurei 88 escolas. Então, em 88 escolas, sobretudo do interior do Rio de Janeiro, tem lá a placa, aqui se respeita a placa, tem lá a placa com o meu nome, dizendo que secretário de Estado, fulano de tal, inaugurou esta escola onde é tal, 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 tal. Fico muito orgulhoso disso e espero, em Deus, que eu ainda consiga fazer muita coisa nos anos que me restam. E eu estou muito orgulhosa com essa oportunidade que o senhor nos deu, estar aqui no Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, falando um pouquinho de educação, um pouquinho dessa belíssima carreira de escritor, de acadêmico. Muito obrigada por tudo. Encerramos o nosso programa de hoje, agradecendo ao professor Arnaldo Mischier, membro da Academia Brasileira de Letras, que ocupa a cadeira número 18. Muito obrigado, Renata. Foi um prazer grande. Espero que haja outras oportunidades para estejamos juntos. Dá um abraço no Haroldo Zaguer, que eu gosto muito dele. Muito obrigada, professor. Você sabe o que é Cineclube? Gente que gosta de cinema reunida para falar de cinema. E que tal um evento com gente que gosta de Cineclube reunida para falar de Cineclube? Para isso, existe o Ciranda de Cineclubes, projeto de extensão criado pela professora Ana Lúcia N, que teve sua estreia no dia 3 de setembro, na sala Interartes, no IACS. A gente tem dentro do nosso Grecos, que é o Grupo de Estudos sobre Comunicação, Cultura e Sociedade, um Cineclube, desde 2009, mais ou menos. E eu senti falta de entender um pouco as metodologias de outros Cineclubes. Começou um pouco disso. Eu falei, gente, como é que o pessoal dos outros Cineclubes fazem para motivar debate, quando tem, quando não tem? Será que tem debate? Como é que é? E vi que cada um tem uma metodologia diferente do outro. O projeto também está desenvolvendo pesquisas para contar a história do Cineclubismo no Brasil. Cineclubs cumpriram um papel muito importante para a história do cinema brasileiro. O primeiro Cineclube brasileiro, que se chamava Chapping Club, que é de 1928, foi o Cineclube responsável pelo lançamento do filme Limite. Além da sua importância para a formação dos cinemas novistas, dessa nova geração de cineastas hoje. Eu acho o Cineclube uma ferramenta muito importante na luta por construção de contra-hegemonia no campo da comunicação. Mas para além disso, eu acho muito importante a universidade receber quem vem de fora, abrir seus espaços. Acho um projeto, eu gosto desse projeto, ele me comove, acho um projeto legal. Na primeira edição, os convidados da Ciranda foram os organizadores do Cineolho de Niterói, que contaram um pouco da sua história. O David foi o mentor, a equipe era eu, ele e o Alexandre iguais, que hoje em dia também trabalha com a gente quando a gente faz evento externo no Pátio do Mac. A fundação foi essa. A gente começou a fazer, na época ainda não tinha projetor de vídeo, era 16mm mesmo, Super 8. A ideia era exibir material que não era de circuito comercial, nem circuitão de cinema. O projeto é uma iniciativa interinstitucional entre o Grecos, coordenado pela professora Ana, e o Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, o IEPIC. Para mais informações, consulte o site www.anain.x.com.br Ou visite a página do evento no Facebook. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje compondo a nossa mesa, a nossa querida Cristina Pizzotti, publicitária, jornalista, contadora de histórias e mediadora de leitura. Cris, seja muito bem-vinda ao Bem-Estar e Saúde. Muito grata, Beth. Boa tarde a todos da UNITV, Niterói. De fato, é um dia bastante triste para a cultura. Hoje o nosso programa vai falar um pouco de perdas. E perdas nos remetem à saudade. Sim. A nossa cidade perdeu a Verônica Tcheta e o Luiz Antônio Pimentel. Mas mesmo com essas perdas significativas na cidade, na cultura, foi uma grande honra receber esse convite do Mônaco e seu convite para compor a mesa e poder falar um pouco dessa figura lendária que foi o Luiz Antônio Pimentel. tão querido e colega, jornalista, que também me incentivou muito na minha profissão. Então, Cris, vamos aqui dar início propriamente ao que a gente traçou para fazer hoje. dizendo que hoje, então, a nossa manifestação é de pesar. Perdemos essas duas pessoas muito queridas na semana passada, dois expoentes da nossa cultura, que com certeza nos farão muita falta. São eles, o nosso querido Luiz Antônio Pimentel e a artista plástica, Verônica Tcheta, diretora do Espaço Cultural Partenon, que em muitas ocasiões foi aberto para eventos literários. Não conheci Verônica Tcheta pessoalmente, mas sei que ela é muito querida por todos aqueles que tiveram o privilégio de, com ela, compartilhar saberes, afetos e experiências. Pimentel e Verônica deixam um belo legado artístico e humanitário. Trilharam produtivamente a estrada da vida, cada um com seus potenciais artísticos, semeando em nossos corações belezas e grandezas dos jardins floridos da existência. E em nossa programação, então, tentaremos resgatar algumas passagens que colhemos das muitas faces do talento de Luiz Antônio Pimentel, a quem eu e Cris fomos extremamente ligadas. Tivemos esse privilégio, não é, Cris? Então, acho que do Pimentel a gente pode se aventurar em termos de falar um pouquinho mais das experiências que vivemos ao lado dele. Sim, verdade. Algumas histórias que muitas vezes, até mesmo ele como escritor, como jornalista, teve uma influência significativa quando eu fui fazer um programa de rádio. e ele me perguntou, mas rádio, vai fazer rádio agora? Tenho certeza? Querendo já me perguntar para ver o que eu ia responder. Eu disse, vou fazer rádio sim, porque rádio é ótimo, tem uma boa repercussão. Onde você está, você pode ligar o rádio. Eu fui falando aquelas coisas que todo mundo que lida com rádio gosta muito de ouvir. Quem viveu em rádio sabe muito bem disso. Então, ele começou a me contar as experiências dele no rádio. E ficou assim, como o meu padrinho, vamos dizer assim, no programa que eu tive de rádio com literatura aqui em Niterói. E sempre me apresentava aos escritores e dizia, a Cristina Pizzotti tem agora um programa de rádio, você vai dar entrevista para ela, compareça ao programa. Quer dizer, e todo aquele incentivo que realmente fez muita diferença. Essa generosidade dele também fez muita diferença. Muito agregador. Muito agregador. E contou também, quando ele foi para o Japão, que ele apresentou um programa de rádio no Japão. Japão. Isso, para mim, na época, foi muito interessante. Ele ficou por um período grande no Japão, durante cinco anos. Exatamente. E fazia um programa em português. Mas, durante esse período que Pimentel passou no Japão, adquiriu muita coisa da cultura japonesa, amealhou muita coisa, muitos conhecimentos. E, com certeza, esses conhecimentos, ele, quando voltou na sua volta, agregou muitas coisas a nós todos que estávamos à sua volta. Sim, difundindo a poesia, o Aikai. Inclusive a questão do Aikai. Do Aikai, que muito trouxe no sentido poético, literário. E também, até mesmo, uma poesia descritiva, que tem uma característica precisa, concisa. Que, dentro do jornalismo, é uma forma também que ele sempre costumava, quando estava nos encontros, falar e ensinar. Ele estava sempre nos ensinando a fazer o Aikai. Então, como o mestre... A formatar um Aikai. A formatar um Aikai. Como o mestre, ele dizia, bom, vamos lá. Cinco, aí fazia aquelas letras, aquelas sílabas. Agora sete e agora cinco. Pronto, Cris, está pronto. Agora é só você melhorar. Como todo mestre muito generoso, é sempre assim. Ensina a forma e agora a gente faz. Vamos praticar para melhorar. O Pimentel sempre teve a grande virtude de um despojamento, uma pessoa extremamente despojada. E, por esse despojamento, ele não era aquela pessoa que escondia o jogo, mas ele dava o pulo do gato a todos aqueles que estavam à sua volta. Daí a grande generosidade, o grande ser humano, não só o jornalista, o escritor, o poeta, e mais tantas outras coisas. Porque, inclusive, eu gosto muito da definição que o Mônaco utiliza para o Pimentel. O Mônaco, há algum tempo, eu acho que aceitou o desafio de falar sobre o Pimentel em poucos minutos. Me parece que disseram a ele que ele ia participar de um evento em que ele teria dez minutos para falar sobre o currículo do Luiz Antônio Pimentel. E o Mônaco, então, pensou, pensou, e foi bastante criativo quando resolveu, então, descrever o currículo do Pimentel de uma forma extremamente diferente do que se costuma fazer. ele optou por dizer, então, aquilo que o Pimentel não havia feito durante a vida. E, óbvio que, em tese, utilizou lá, fez uma síntese e disse o seguinte, bom, as únicas coisas que o Pimentel não foi na vida, vamos ver aqui se eu me lembro bem, foi chofer de caminhão, astronauta, está me faltando aqui, deixa eu ver se eu anotei, deixa eu ver se eu anotei, eu acho que eu anotei, acho que eu anotei, não foi motorista de ônibus, não foi lutador de boxe, não foi jogador de basquete, piloto de Fórmula 1, não foi astronauta e não foi presidente da República. uma forma muito criativa e bem-humorada de descrever o Luiz Antônio Pimentel. E, realmente, era ele. Muito interessante, porque o Pimentel foi uma pessoa de muitos talentos e muitas aptidões. Sim. E essa juventude que ele teve, essa oportunidade que ele teve, muito jovem, de conhecer a cultura japonesa, também trouxe, acredito que para ele, um crescimento de sempre estar buscando novidades e se aprimorar, um aprimoramento muito intenso. Era uma pessoa muito curiosa e, em virtude dessa curiosidade, uma pessoa inquieta, extremamente inquieta, sempre querendo a aquisição de conhecimentos novos. O tempo todo, o comportamento do Pimentel evidenciava essa busca de novos comportamentos. Você presenciou também muito isso. Muito. Não é? Ele tinha essa característica muito evidente. É. E eu tenho aqui também, Cris, do Fernando Elviro Costa, que eu não sei se você chegou. Você conheceu o Fernando Elviro Costa? Eu acho que não. O Fernando Elviro Costa, também poeta, acadêmico da Academia Niteroense. Eu tenho absoluta certeza, porque eu ocupo hoje a cadeira que ele ocupava na Academia Niteroense de Letras, que é a cadeira número 8, patronímica de Lopes Trovão. Sim. E eu tive o prazer de ir exatamente ocupar a cadeira que o Fernando Elviro ocupava e o prazer de falar sobre ele, ocupante dessa cadeira também, anteriormente à minha chegada na Academia Niteroense de Letras. E do Fernando Elviro, eu trago aqui para a gente agora o comentário que ele faz sobre o Luiz Antônio Pimentel, num dos livros do Fernando Elviro, muito interessante, em que ele fala a respeito, o título do livro é Sem Perfis, com Amor e Humor. E ele descreve então o Pimentel dessa forma, japonês de Miracema, fundador do Calçadão, faz das letras seu esquema e da vida uma canção. Por Niterói é brigão, defendê-la é seu emblema, poetando é um leão, seus versos são pura gema. Olha a beleza dos versos do Fernando Henrique e da riqueza também, poética, e riqueza para descrever as virtudes do Pimentel. E o amor acima de tudo que Pimentel tinha por Niterói, que é nascido em Miracema, vem para Niterói entre um ano e meio e dois anos de idade, perde o pai aos três anos de idade, quando perde o pai temporariamente ele se transfere para o Rio de Janeiro, para Tijuca, para o bairro da Tijuca, onde ele vai ficar com a mãe na casa da irmã mais velha da mãe e onde a avó também residia. e ele começa então os primeiros aprendizados de vida com a mãe no tocante às coisas da natureza, porque a mãe era uma pessoa que tinha um saber muito intuitivo e falava muito a respeito de pássaros, de dar flora de uma maneira geral, curativa, de plantas curativas, então tudo que era ligado à terra, à natureza, a mãe ensinou ao Pimentel durante os primeiros anos da vida dele. Depois, então, ele retorna para Niterói e aí, então, começa a frequentar as escolas. é outra característica também interessante sobre essa busca da cultura local e até mesmo a pesquisa com a cultura indígena, sobre mesmo a linguagem indígena. E essa, quer dizer, ele vai de culturas muito diversas, quer dizer, desde a cultura japonesa, que, vamos dizer assim, nos anos 40 era pouquíssimo conhecida no Brasil, e depois, quando ele volta também aqui, ele faz pesquisas importantíssimas. Mas ele sempre foi um pesquisador desde criança. da nossa cultura, quando ele vem com o dicionário indígena de nomes indígenas de Niterói. Então, assim, essa forma eclética... Ele faz esse resgate, não é, Cris? Das tradições. Exatamente. E essa forma eclética quando você fala de terra, de buscar também as raízes, a cultura mais primitiva, tudo isso, quer dizer, é o que relata mesmo, é o que retrata essa personalidade dele tão simples e tão saudável. Ainda tem isso, não é? Porque, por falar em saúde, a saúde do Luiz Antônio Pimentel era invejável. Era invejável. Quer dizer, e ele sempre tinha a mente muito clara, essa mente clara para responder. Às vezes, até, ele teve até uma vez que ele fez uma brincadeira, não sei exatamente, numa loda, uma lucidez, que perguntaram para ele, você não sente, você não está sentindo nada, você não tem nada? Ele disse assim, tenho, tenho muita coisa para escrever, estou muito ocupada, não tenho, não dá tempo de ficar doente. então, essa clareza, muitas vezes, mental também, é admirável dentro do meio intelectual. E essa clareza no sentido de poder fazer escolhas dessa forma, com essa determinação. Olha, não tem tempo para ficar doente, meu tempo eu vou ocupar com coisas mais importantes. esse direcionamento muito lúcido e decidido, decidido e decisivo no sentido de eu quero isso e vou fazer isso. E olha, extremamente despojado, sem nunca ter, vamos dizer, nessa caminhada dele, maculado pessoas ou dito uma palavra muitas vezes rancorosa ou um chega para lá, olha, sai daí que você não está me agradando, nunca vi Pimentel num gesto agressivo, num gesto nunca presenciei. Nunca presenciei. e nas academias, todos os acadêmicos, onde ele estava, ele tinha essa forma gregária, ele era uma pessoa gregária, ele agregava, as pessoas não tinham mais essas diferenças, é como se chegava o Pimentel, onde ele chegava todo mundo realmente se reunia para conversar sobre muitas vezes o que interessava. até porque ele sempre teve muitas coisas para nos ensinar, a nós todos. Não tinha quem ficasse ao lado do Pimentel e não tivesse curiosidade de ouvir as histórias que o Pimentel contava. E dos ensinamentos, que ele humildemente, porque a postura sempre foi essa postura humilde e despojada, daí a grande admiração de todos. e o relato na biografia do Pimentel, o relato que o Alaor Cisínio faz nesse livro que eu gosto muito e que eu não canso de reler, eu acho que aqui fica mais visível. O Alaor fala a respeito da ligação do Pimentel familiarmente falando, como era forte. Ele diz que o Pimentel, já adulto, jornalista, morando, residindo aqui em Niterói, ele só se ausentava de ir dormir em casa quando viajava. se não estivesse viajando, mesmo trabalhando como jornalista, cobrindo muitas coisas, não tendo horários provavelmente ali certos para chegar em casa, mas mesmo assim, Pimentel não deixava de ir dormir em casa. e ele fala justamente nesse sentimento, nessa essência e nesse desejo de estar cultivando sempre o núcleo familiar. E ele sempre passou para a gente isso. porque ele sempre nos tratou a todos à sua volta como se fôssemos familiarmente elos desse núcleo muito íntimo, porque ele dava muito carinho e muita atenção a todos nós. muita importância a todos nós. Até as biografias, que foram mais de duas mil biografias, o Mônaco estava me informando números, mais de duas mil biografados por ele em vários jornais, ele sempre com aquela generosidade e também ele durante muitos anos publicou o perfil biográfico de muitas personalidades aqui em Niterói. Aqui de Niterói, tanto de nascidos em Niterói como dos também enradicados em Niterói. E ele sempre buscava as características humanas, não só a questão do que a pessoa fazia, do trabalho, mas também daquilo que a pessoa gostava de fazer, do seu hobby, do que gostava. Quer dizer, eu até falei com a Beth em conversa que ele foi um pioneiro em várias coisas. e que eu acho que o Pimentel teve até lá um certo pioneirismo do que hoje seria o Facebook. Sim, os perfis biográficos. Os perfis biográficos, quando não existia, as pessoas ficavam olhando e procurando para saber o que as pessoas faziam, o que elas escreviam, onde elas atuavam, enfim, não existia o que hoje existe em termos de mídia digital e tudo isso. E ele já se interessava bastante com essas características individuais. É, mas um outro potencial muito forte nele é que o Pimentel realmente era um visionário. Ele era. Realmente, ele tinha essa característica. Eu tenho três entrevistas que ele me concedeu e que nesse material das entrevistas ele fala muito a respeito, olha, ele deixa uma questão que para quem ficar aí, para os próximos 50 anos ou até menos, ele diz que a engenharia genética vai acabar dando conta de substituir o ser humano, vai substituindo as partes. Sim. Então, veja bem que ele há uns anos já falava sobre isso. Pois é. ele me deu uma entrevista se não me engano a última acho que tem uns dois anos e eu não sei se ele falou na última ou na penúltima ele já comentou sobre isso, sobre a questão da engenharia genética, sobre a importância do trabalho da engenharia genética na medicina, dentro da medicina. É, ele tinha... Então, você vê como o olhar dele é pespicaz, não é? Muito pespicaz. E aqui também tem uma outra curiosidade que eu identifiquei sobre o livro que ele publicou no Japão chamado Namida Noquito Prece em Lágrimas publicado em 1940 por falar em pioneirismo se tornando o primeiro livro de um poeta brasileiro traduzido em português para o japonês. Quer dizer, esse também é um feito bem incrível. É uma língua muito... É uma cultura muito diferente. E essa característica dele já de ser um mediador de culturas, vamos dizer assim, dizer, não é? É. Outra coisa interessante para a gente passar a respeito do Pimentel é o seguinte, é que aqui na biografia dele o Alaor diz que o nome do Pimentel, Luiz Antônio Pimentel, que o Luiz foi grafado no registro civil, quando o Luiz Antônio Pimentel nasceu, foi grafado com Z, mas o Pimentel só escrevia o Luiz com S. o porquê disso eu não cheguei a saber. Ele devia, com certeza, ter mais simpatia pela letra S, não sei. Pode ser. mas aqui fala alguma coisa no livro a respeito de que ele teria adotado a ortografia de 1943, mas nada além disso que pudesse me dar subsídio de dizer alguma coisa a mais sobre isso. bom, mas, então, já estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, eu quero que a Cris, então, se lembrar de alguma coisa que você queira colocar. Ah, vamos mostrar as fotos. Vamos mostrar as fotos. Também, outra contribuição, né, Contos do Velho Nippon, um livro, Contos do Velho Nippon, um livro que também, lá em 1940, e hoje, como mediadora de leitura, fazendo pesquisas buscando contos japoneses e contos de várias culturas, identifico ele como um pioneiro também dos contos japoneses aqui no Brasil, que naquela ocasião é muito pouco. É, a obra do Pimentão é muito vasta. É, é vasta. Mas alguns detalhes, assim, que quando eu pego de lá, eu digo, mas é dele. Aí eu fico boba, eu digo, como? Aí eu estou lá na Biblioteca Parque, às vezes, de vez em quando, olhando, Contos do Velho Nippon. Deixo aqui também, eu como agora contadora de histórias também, mais uma dica para a gente lembrar desse queridíssimo que vai ficar sempre na nossa memória. É, não daríamos conta nessa meia hora de forma alguma de falarmos a respeito de Luiz Antônio Pimentel, não é? Sim. Precisaríamos de muito mais tempo para reunirmos fatos interessantes da vida dele e a obra dele nem se fala. Mas, o que eu quero deixar para vocês hoje é que, hoje, às 19 horas, na igreja de São Domingos, Monsenhor Elidio celebrará a missa de sétimo dia do Luiz Antônio Pimentel. Então, estaremos lá, não é? Porque agora o nosso apoio é em relação à Zuleika, não é? Companheira tão dedicada, tão amorosa, tão amiga, quer dizer, nesse momento, podermos dar à Zuleika em retribuição tudo aquilo que Pimentel nos deu. Sim. Não? Sim. Tem também uma informação que o Mônaco me passou que ontem foi aprovada na Câmara o dia 29 de... Em homenagem ao aniversário do Pimentel. 29 de abril. Será em Niterói o dia do poeta. O dia do poeta. agora temos também essa informação. Mostra as fotos para a gente encerrar. Essas foram as fotos dos 100 programas. Quando a gente comemorou os 100 programas na imprensa oficial, o Pimentel teve presente. Aqui estamos nós. E como sempre, como bom jornalista, com a sua máquina fotográfica, fotográfica, nós fizemos uma homenagem a ele. Fizemos uma homenagem. Eu me caracterizei de dama antiga para ler um texto sobre o Café Paris na ocasião. Aqui, vamos ver. Temos eu e ele. Eu fui buscá-lo lá no... Ele estava sentadinho. Você foi até onde ele estava sentado. Foi lá na imprensa oficial. Ele estava gripadinho. Isso. Mas teve presente. Você vê como é que ele prestigiava os eventos. Prestigiava sempre. Ele também foi presidente do Grupo Mônaco de Cultura durante muitos anos. E aqui, ele, vejam só, ele fotógrafo. Documentando o evento. Ele tirando foto, minha foto, e como ele sempre fazia. E aqui fica nosso carinho, nossa homenagem a Luís Antônio Pimentel. O nosso amor, a nossa dedicação e agora extensivo a você, Zuleika. Deixo também para você um grande afeto, um grande carinho e conte sempre conosco. Não é, Cris? Isso. Um beijo, Zuleika, para você. Até mais tarde. E para você que nos assistiu às 19 horas em São Domingos, a missa de sétimo dia do nosso querido Luiz Antônio Pimentel. Até lá. Tchau. 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 Tchau.